Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série, está retornando para o canal Eudes Alves, que é homenagem aos atores de novelas. E vamos estar homenageando esse grande elenco de um dos grandes sucessos das telenovelas brasileiras, que foi Senhora do Destino, que foi produzida pela TV Globo e transmitida originalmente de 28 de junho de 2004 a 11 de março de 2005. Ela contou com 221 capítulos e substituiu celebridade e foi substituída por América, sendo a 75ª novela das 8 exibida pela emissora, uma novela escrita pelo mestre Agnaldo Silva. E vamos começar homenageando esse grande elenco com um dos maiores atores de todos os tempos, que foi José Wilker, ele que viveu um dos seus grandes papéis, que foi o Giovanni Improta. Faleceu no dia 5 de abril de 2014 em sua casa, na cidade do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da sua namorada, a jornalista Cláudia Multinegro, que ao acordar encontrou José Wilker já sem vida, vítima de um infarto fulminante. O corpo da dor foi cremado no cemitério Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio. José Wilker tinha 69 anos de idade. Outra lenda da TV foi Raul Cortez, ele que viveu Pedro Corrêa, o barão de bom sucesso. Em dezembro de 2004, Raul Cortez foi operado para remoção de um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado, seguindo sim um tratamento quimioterápico. Mas infelizmente, no dia 30 de junho de 2006, foi novamente internado, vindo a falecer no dia 18 de junho de 2006. Raul Cortez tinha 73 anos de idade. Vamos falar agora do grande ator Nelson Xavier, ele que em Senhora do Destino viveu Sebastião Ferreira da Silva. Ele faleceu vítima do câncer do pulmão em 10 de maio de 2017, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Foi cremado no Memorial do Carmo. Nelson Xavier tinha 75 anos de idade. Olha como essa novela conta com um elenco fantástico. Mara Manzã, que saudade. Ela que viveu Janice Ferreira da Silva. Em março de 2008, ela descobriu o câncer do pulmão. Em 16 de abril de 2008, passou a se tratar com quimioterapia. Mara Manzã faleceu no dia 13 de novembro de 2009, vítima de uma metástase devida ao câncer do pulmão. Já se tratava há um ano. Ela tinha 57 anos de idade. Mara Manzã foi cremada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Homenageando agora o grande ator Flávio Migliacchio. Ele que fez Jax Pedreira. Infelizmente, ele foi encontrado sem vida em seu sítio, localizado na Serra do Sambê, no município fluminense do Rio Bonito. Ele faleceu em 3 de maio de 2020 e foi sepultado no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Inclusive, essas imagens são exclusivas do canal Elis Alves, trazidas pelo nosso correspondente Bruno Madeira. Exclusividade do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Falando agora da queridíssima Ioná Magalhães. Uma atriz fantástica. Ela que viveu Flaviana Mendonça em Prota. Faleceu no Rio de Janeiro na manhã do dia 20 de outubro de 2015, aos 80 anos de idade. Ela estava internada desde o dia 18 de setembro de 2015, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. O hospital informou que no dia que deu a entrada, na unidade, a atriz foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Após o procedimento, ela foi internada na UTI, mas apresentou sepsis pós-operatório, devido à debilidade natural do organismo causada pela idade. O que a levou ao falecimento, às 10 horas e 5 minutos da manhã, queridíssima Ioná Magalhães. Ela foi cremada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. O ator português Nuno Mello. Ele que viveu Constantino Pires. Papel marcante na sua carreira. Ele faleceu em 9 de junho de 2015, após uma luta contra o cancro no fígado. No hospital Infante Santo, em Lisboa, Portugal. O ator sofria de hepatite C desde 2006. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Querido ator, Ítalo Rossi. Ele que viveu Alfred Silva Pescarville. Ítalo Rossi esteve internado desde o dia 31 de junho de 2011, no hospital Copador, no Rio de Janeiro. E faleceu aos 80 anos de idade. Dia 2 de agosto de 2011, devido a complicações respiratórias. Ele foi saputado no cemitério São Francisco Xavier, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A querida atriz Miriam Pires. Ela que fez Dona Clementina. E foi seu último papel, foi justamente na novela Senhora do Destino. Ela faleceu no 7 de setembro de 2004, na Clínica Bambina, no bairro do Botafogo. Em decorrência de toxoplasmose, que atingiu o cérebro da atriz. Miriam estava no elenco da novela Senhora do Destino, de Agnaldo Silva. Onde fazia o papel de Dona Clementina, uma espécie de cozinheira e governanta da casa da família Ferreira Silva. O autor, elenco e direção da novela lamentaram o seu falecimento. Fazendo uma homenagem, criando um livro de receitas com o nome da sua personagem. E no dia do lançamento do livro, apareceram vários momentos da sua carreira em um telão. Uma bela homenagem do escritor Agnaldo Silva e toda a equipe. Miriam Pires tinha 77 anos de idade. Foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear a grandes atores que fizeram participações especiais. Grandes atores que nós vamos homenagear. Como é o caso do grande Tarcísio Meira. Ele que fez o José Carlos Tedesco. José Carlos. Em 6 de agosto de 2021, o casal foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após confirmação do diagnóstico de Covid-19. Segundo o boletim do hospital, divulgado no dia 10 de agosto, o ator encontrava-se internado na UTI, contando com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua. Em 12 de agosto, 6 dias após a internação de Tarcísio Meira, ele faleceu vitimado pela Covid-19 aos 85 anos de idade. O ator foi velado, cremado em uma cerimônia privada, no cemitério Horto da Paz, em Tepicírica da Serra. E suas cinzas foram jogadas na sua fazenda, em Porto Feliz. Tarcísio Meira, um dos maiores nomes da nossa TV. Vamos agora falar também de uma das maiores atrizes do Brasil, que foi Tônia Carreiro. Ela que fez Madame Bertelle Grande. Tônia Carreiro faleceu aos 95 anos de idade, em 3 de março de 2018, na Clínica São Vicente na Gave, zona sul do Rio. Vítima de uma parada cardíaca, enquanto realizava um procedimento cirúrgico para tratar de uma úlcera no osso sacro. Havia alguns anos, sua saúde estava debilitada por causa de hidrocefalia, que a cometeu já é idosa. Quem pedia de falar e se locomover. Tônia Carreiro faleceu aos 95 anos de idade e foi cremada no Memorial do Carmo. Vamos agora homenagear também pela primeira vez no nosso canal o criador Roberto Lopes, ele que fez o delegado Abelardo Paredes. Ele ficou marcado nas novelas também, fez diversos papéis de delegado. O ator Roberto Lopes faleceu no dia 18 de novembro de 2020. A causa do falecimento foi em fizema pulmonar, mas ele também havia sofrido um AVC. Ele tinha 83 anos de idade. Grande ator que eu também me surpreendi, eu não sabia que ele já havia falecido. Homenageando agora um dos maiores atores e diretores do Brasil, que foi o querido Paulo José, que nos deixou há bem pouco tempo. Paulo José fez Arthur Fonseca. Ele foi diagnosticado com doença de Parkinson em 1992 e faleceu no dia 11 de agosto de 2021 do Rio de Janeiro, aos 84 anos de idade, devido à pneumonia. Um dos grandes diretores da Rede Globo. Além de um excelente ator. Falando agora da atriz Neuza Maral. Ela que fez Dona Mena na novela Senhora do Destino. Ela faleceu no dia 19 de abril de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade, no Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca, onde estava internada e sofreu embolia pulmonar. Ela foi sepultada no cemitério Israelita de Vilar dos Teres. Ela tinha 86 anos de idade. O querido ator Ivan Cândido. Ele que fez o General Augusto Nery. Ele faleceu no dia 31 de maio de 2016, aos 85 anos de idade, de pneumonia. Ele estava internado no Hospital São Lucas, em Copacabana. Ele foi cremado no cemitério do Caju. O ator André Valle. Impossível falar dele, sem lembrar do seu papel no sítio do Picapau Amarelo, nosso querido Visconde de Sabo Goza. Na novela Senhora do Destino, ele fez Flores Valdo. Em maio de 2008, ele foi diagnosticado com câncer do pâncreas e do fígado. Vindo a falecer no dia 20 de junho de 2008. Primeiramente, o seu velório foi realizado no Teatro Vila Lobos, em Copacabana, no Rio. Depois, seu corpo foi embalsamado e encaminhado para a sua cidade natal, Recife, no estado de Pernambuco. Ele foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, do Recife. André Valle tinha 62 anos de idade. Ator José Afonso. Ele, que era artesão, fez um teste e foi imediatamente aceito para o papel do Matusalene. Sendo um grande destaque para ele. Ele faleceu em Juazeiro, na Bahia, 22 de abril de 2021. Ele tinha 73 anos de idade. Ele fazia tratamento de diabetes e teve uma parada cardíaca. Ele foi sepultado no cemitério central de Juazeiro, na Bahia. O ator José Carlos Sanches. Ele, que fez Hélio, um dos papéis marcantes da sua carreira. Ele faleceu já esse ano, no dia 25 de fevereiro de 2022. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, em Copacabana. Ele era filho único e os pais já haviam falecido. Na época, se cogitou, mas graças a Deus, outros familiares cuidaram do seu sepultamento. O grande ator José Carlos Sanches. Ele, que além de ator, também era advogado. Faleceu aos 67 anos de idade. A querida atriz Tereza Maio. Ela que também faleceu já esse ano de 2022. Ela viveu Marlene. Tereza Maio faleceu vitimada pelo câncer em sua casa, em Laranjeiras. Na sul do Rio de Janeiro. Vitimada pelo câncer nos rins. Ela foi cremada no cemitério do Caju. Ela tinha 88 anos de idade. Grande atriz Aracy Cardoso. Ela que fez Jocasta. Ela faleceu em 26 de dezembro de 2017, no Rio de Janeiro. Vítima de uma infecção pulmonar. Ela estava internada havia um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Tratando de vários problemas de saúde. Entre eles, o coração e um problema nos rins. O corpo da atriz foi velado e cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. E para encerrar a homenagem de hoje, aos grandes atores da novela Senhora do Destino. O querido ator Nildo Parente. Ele que fez Doutor Guilherme. Nildo Parente faleceu no dia 31 de janeiro de 2011. Por volta das 20 horas, no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Um mês após sofrer um AVC. Ele tinha 75 anos de idade. Para você que assistiu o vídeo do último sábado. Deixou seu comentário. Muito obrigado a você pelo carinho. Vamos mandar agora um alô super especial para você. Para você que assistiu o vídeo do último sábado. Que foi os famosos que perdemos para o câncer de próstata. Deixou seu comentário. Obrigado pelo carinho. Nosso amigo Bruno Oliveira. Que foi um dos que pediu para que a gente retornasse com as homenagens aos atores de novelas. Obrigado Bruno Oliveira. Ele que tem uma página super legal no Face também de homenagens. Nosso amigo Vitor Lucas. Também valeu pelos pedidos. A minha querida amiga Meire Lazier. Sempre com a gente. Alexandre Marra. O Vitor Mendes. O Josias Miller lá de Saquarema. Região dos Lagos no Rio de Janeiro. Nosso correspondente Henrique Silva lá em Salvador na Bahia. O Francisco Inácio. O Otair Coelho. O Lar da Bia. Olha aí um abraço. Quanto tempo. O Ricardo Souza também. Muito obrigado pelo carinho. O Sérgio Reis. Aurora França. O Gilson Oliveira lá de São Bernardo. A Cláudia Gomes lá de Parazinho. Roberto Machado da Cruz. O Edna e Davi lá do Paraná. O casal Mendes e Simone. Obrigado. Nosso correspondente Bruno Madeira lá do Rio de Janeiro. Sempre incentivando o nosso trabalho. O Gil Moraes. O Caio Serar. Obrigado. O Luiz Antônio Dias lá de Pinhalzinho. O Josuel Procópio de Oliveira. O Antônio Silva. A Márcia Franciscini. Não perde um só vídeo da gente. Também a Janete Cinzato Vital. Obrigado. A querida Elisângela Cândido. A Marilene Rodrigues do Nascimento. Obrigado. E o meu amigo Washington Barreto. Da Costa. O Brian. Enfim. Todos aí curtindo o nosso trabalho. Obrigado a vocês pelo carinho. E esse foi o vídeo de hoje. Atores da novela. Senhora do Destino. Que já faleceram. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Elisalves. O seu canal de homenagens.